Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar Criança vs Adolescente E hoje eu estou com comandados especiais Que são meus amigos aqui do condomínio A Yasmin A Mia A Duda A Clara A Paula E o Felipe Oi Então, vai funcionar como? A gente vai imitar o jeito que as crianças fazem Um pouco mais bebê, né gente? Como os adolescentes fazem Que é eles normal mesmo E a coisa mais legal que vai ter Erro de gravação Erro de gravação Erro de gravação Então, vamos começar Mas antes Você tem que deixar o seu like, inscrever no canal E ativar as notificações Beijo Tchau, vamos lá Eu peguei a feia Não A Duda está roubando Não, Duda Você está roubando Ela está roubando Eu vou falar para a mamãe Não quero mais brincar Não quero mais brincar Também não Ah, que foi, amiga? Essa merda Dessa música Não está funcionando Eu não sei Esse local Me dá Me dá Tá bom, migas Vamos fazer um vídeo Que eles juntam Que estresse E eu estou fazendo Perfeito Tá, vamos tirar uma selfie Deixa eu pegar aqui Vai Gente, vamos É, aqui não está dando Sete de fazer Não Vamos Dozer Não Você não sabe cantar Você não sabe cantar Você não sabe cantar Ah, socorro Não sabe Não sabe Fala, fala 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 Mas vamos pra casa Miga, você sabe o que vai ter hoje na escola? Eu não Ah, minha amiga tá ligando Alô? Oi, amiga, tudo bem? Ah, eu tô indo com umas amigas daqui pra escola E eu tô joso com a Falsiane Uhum Não, mas chegando Na escola A gente conversa certinho, tá bom, amiga? Beijo Você sabe que ia ter prova de matemática hoje, tá? Eu não Se ferrou, vou atirar zero Tchau Amiga, essa foi uma ideia A gente se foda Hoje no cinema Tinha galinha pintadinha Bebê 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 A galinha pintadinha E o galo carejó A galinha usa açaí Por favor Filmo Ah, menina, menina Tudo que ficou ali Bum, bum Menina, que tal a gente ir pro cinema hoje? Boa, galera Gente, eu fiquei sabendo que hoje vai passar Fala Série Mônica Vamos, gente, não Seja bem, eu acho Vamos, vamos Mas menina, é o elevador É, eu tô pensando debaixo Esse elevador é mais ou menos, né? É Podia ser melhor E é muito quente, muito pequeno Eu já vi muitos melhores Eu também Ai, gente, mas eu acho que esse filme vai ser muito legal É, vai mesmo Nossa, esse filme vai ser muito legal, né, gente? Tá muito legal, né? Mãe Eu tô apaixonada Mas quem paixão quer nada Você tem que estudar Mãe Tô indo pra uma festa Por mim você não vai Fala com teu pai Ai, meu pai, não Eu não sou do jeito que você quer Mas aceita Eu já sou mulher Uma criança É o que você é Fala Série Mãe Larga do meu pé Acabou o filme Vamos a fazer bagunça Fala Vem a mim Vamos sair com Chega 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 Ai, dá, dói o pé Au Miga, você sabe o que vai ter hoje na escola? Não Ah, eu nunca tô ligando Miga, você sabe o que vai ter hoje na escola? Eu não Ai gente, coloquei o dedo Gente, eu vou ensinar vocês o esquilar Eu me rei Então pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E foi isso Nesse vídeo, tchau 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 Beijo, tchau 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 Tchau